Oi meu chapa Não moço, moço Para, prepara Aí mano, segura Precisando de uns panos top É na X% Store Porque X% é a potência papai Bora amor, bora amor A portão lá, rapaziada Novamente atrasado E hoje com mozão Vamos dar uns galzão Marcamos 3,5 milhão na Rua do Grau Já é 3,40 milhão E não é nem senhor de cana Então, bora galera Beleza Tiago aqui, canal de Chava do Grau Aí, Rastamia da Vela Onde que vocês estão, tá na mão? Inscrito aqui de Chava Já faz o que? Regaça o like pra nós aí Rapaziada Já segura aí, mozão Vai tá atrasado Lembrando, Camila Nunca repita Esse tipo de pilotagem Porque aqui nós já temos tempo É perigoso, tem que ter o talento Que dá mais de dois Demorou? Já deixa o lequeiro, filho Que hoje nós vamos pro mozão Legal, não? Vamos mandar uns a realizar o outro Pra cá E pro carinho GP competição E pra mano E já marca essa mochilinha nos comentários aí Pra ver se ela é a mesma fila Caminho aqui é Bichinho aqui é disposição De vez em quando De vez em quando é um peliscão, né mano? Mas faz fácil Só não pode emocionar nas curvas Não subiu, não subiu Deu uma batida Puxei sem avisar É lá, rapaziada Bateu lá Traseiro do Não passa isso, hein família Não passa isso, hein família E vamos aqui, vamos Esse carinho Tá berrando, viu família Você tá doido Quero ver se ela tá assim Calma mozão Aqui tá no cotô Sendo quando tá atrasado Mas se trata que a arma Dizem que o que você é canto Quem tá ligado Se ela tá assim É o salão Tem que ser um gingado De dois ainda Boa Boa, dá um passo apertado Na garupa Chave Vamos quebre a bola Prepara, prepara Segura, segura No segundo Ela já tava preparada No primeiro A guna dela se foi lá Boando Vai Só que nesse campo tá boando, família E a minha briga começando, mano Só vai malar, hein Bora o ninho, bora o ninho Lembrando Vou repetir Bora, cê O negócio aí Ah, meu filho Se você tivesse que esse braço um pouquinho Pra fora, foi bruta No meio do braço É isso, quebra Segura, amor Segura E hoje vai voar E hoje vai ser só grausão com uma zona garuba, pai RLzada Autorótica Vamos tentar dar um treino, hein Porra É muito caro que entra na frente, pai Aqui tem que passar a porta Se não A barcona Em bica Olha a outra Não mala E de dois Como é que dá Como é que corta a barra daquela Aquele corte Vai tomando Bora, bora, bora Oi, meu chapa Não, moço Moço Eita, porra Hoje tá alombrado o bagulho, hein Hoje tá alombrado, hein Varmelo Três Na cara deles o corte Oi, meu Deus do céu Sinal usado, né Daque é naipo Que não pode faltar Mozão Não, valeu, meu brother Tamo junto Já Coloca os pés pra cima Com o outro também Agora ela vai subar cá Sua mochilinha mesmo, filha Hum Chulézinho daque é naipo Caroleano, o que que o seu meio tá arrumando a garupa, pessoal É, filho O bagulho é doido, só Marcha Marcha, gente, eu tô perdendo Chão Caroleano Ei, caralho, perdeu o botão do dia Marcha É assim que pega a velocidade Bora Já vamos botar pro top speed Gente BR Vamos ver quanto que a 6080 pega De dois Vai, mano Segura Encostando, família E hoje E hoje, família É só grau que voa, senhor Pega E saiu de caendo No Creto Vocês gostam de grão Então se inscreve no canal Eles gostam de KM Só deixa o like pra nós Só deixa o like pra nós E aí 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 Obrigado.